Todo mundo sabe que o Warld é o vilão do Raider da Patrulha Canina E hoje parece que a gente vai dar um empurrãozinho nele E parece que o Raider já tá indo prestes a empurrar Caleta, olha lá em cima daquele prédio Peraí O Warld, ele está em apuros Sky, Sky, Sky Olha só, a gente vai ter que ajudar o Warld, né Sky? O que você acha? Sky, para Sky Galera, pelo que eu tô vendo, a Sky não gosta muito do Warld não, pessoal Tá, mas eu vou ter que ir lá, vou ter que ir lá Quer saber? Helicóptero Aqui, o helicóptero, sobe aí Sky E vamos tentar ajudar o Warld, porque por mais que ele seja um vilão Eu não posso deixar ele cair desse prédio e acabar se machucando Porque nós somos do bem, a gente não deixa ninguém se machucar Aqui Arold, calma aí, caras, eu tô chegando Arold, 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 Arold Ai, socorro, socorro, Raider, me ajude Caramba, será que a gente salva ou não salva o Warld? A gente também, a gente também está A Sky, meu Deus, olha o que a Sky fez Sky, você derrubou o Warld, Sky Eu não sabia que você ia fazer isso Ele roubou o meu quadriciclo? Sério? Caraca Ah, então você está certa Galera, a Sky estava certa Vamos tentar descobrir o que esse marginal estava fazendo Aí Sky, eu vou lá falar com ele Pode ficar aí e cuidar da patrulha para mim Aí Arold, se levanta agora, seu safado Porque agora eu quero saber toda a verdade Qual a verdade? Fala a verdade agora, Arold Ah, a verdade é que o cara Eu estou machucadão dessa queda Eu ia te salvar, cara Olha o que você fez Você roubou o meu quadriciclo Devolve ele, onde é que ele está? Está bem aqui, não está vendo não, seu cego Ai, caramba, então eu vou pegar ele para mim Não, 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 não Sai, sai dele Eu peguei ele de graça Ah, droga Que droga, rapaz Que droga Pera aí Alô? Homem-Aranha? Beleza Tá, tá, tá Pode deixar Ah, nossa, ainda bem Ele acabou de roubar o quadriciclo do Rider Eu estou tentando ajudar, mas é difícil Beleza Fechou, valeu, valeu, valeu Tchau Conseguimos uma ajuda do Spider E agora a gente vai empurrar esse Arold De vários prédios Pela localização o Homem-Aranha Ó, o Homem-Aranha está ali O Homem-Aranha, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha Olha ali, cara Olha ali na frente Caramba O Aroldo está ali Bem que você tinha me dito, Homem-Aranha O Aroldo está ali Ele está com o meu quadriciclo A gente vai ter que ir devagarinho Porque eu vou ter que recuperar o meu quadriciclo E depois empurrar ele do prédio, beleza? Sim, sim, sim Olha, mas por que a gente está fazendo isso com ele? Porque ele roubou o meu quadriciclo E ele é metido a sabichão Metido a intelectual Aqui Deixa eu ver aqui Isso, vai, 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 vai Tem o quadriciclo lá inteiro aqui A posição é essa, Homem-Aranha Ih Calma, 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 cara Eu acabei de apertar B nela e sumiu Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Prontinho, o quadriciclo está aqui Agora vai, vai, vai Não, 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 calma Vamos dar uma lição nele aqui, ó Aí, Aroldo Toma, ladrão Yeah Ladrão Parece que o Homem-Aranha também pulou Mas agora bora pro próximo Eu vim pra cá porque o Ryder acabou de te roubar o quadriciclo meu E agora aqui eu vou ter paz Muita paz É, paz E agora eu vou poder Ele não está aqui E eu vou poder sentir o ar Do clima rarefeito Porque aqui é uma cidade tropical Cidade tropical, né, marginal É porque tu não sabe, rapá Aqui, aqui, ó Aqui é a patrulha canina no peito, meu irmão Beleza Vemos meus jastreadores Parece que o Aroldo está por aqui E a gente vai ter que espionar ele Aqui, calma aí Beleza Cadê ele? Olha aqui Hã? Eu não estou vendo o Aroldo Oxi Ai, que legal Essa vista é linda Nessa cidade tropical A minha base militar de esconderijo Nunca será encontrada pelo Ryder da patrulha canina Hã? Vamo aí Ferrei uma bicama Aí Hã? Ai, ai Beleza Bora, bora Continuar seguindo ele Hã? Que safadinho Mal o Ryder sabe que eu quero Fazer picadinho de rubble Hã? Quê? Eu não vou deixar isso acontecer Ah, quer saber? Ah Uh 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 Ah Essa, seu safado Yeah Uh 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 Yeah Bilo Teteia Uh 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 Ryder é radical, meu irmão Ai, que danadinho Olha ali O Arolde está logo ali na frente Ah Olha O que será que ele vai fazer aqui no meio do oceano? Vou arrumar aqui o motor do barco Para ir diretamente para a minha mega ilha O que será que tem nessa ilha? Aí Ah Tensei, vou chegar escondidinho no barco dele Aqui, calma aí Tem que ir escondidinho no barco Tá emperrado Tá emperrado Vou trocar um explosivo Aqui Tá, agora é só deixar ele ir Vamos ver, vamos ver, vamos ver Agora eu vou para a minha ilha atrás do Rubble Ah 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 Trolei esse safadinho, mano Ah Ah Yes Agora ele ficou super encrencado E eu vou poder ir até aquela balsa com o meu quadriciclo Já que é só eu ativar o superpoder dele Prontinho Agora o meu quadriciclo anda sobre a água Hã Que? O que que? O que que tá acontecendo? Eita Tá bugadão, galera Uhul Mas pelo menos tá funcionando Yeah Aqui Uhul Nossa Que doideira, cara Cheguei, cheguei Easy Ai Tá Agora eu tenho que descobrir aonde está o Rubble Rubble Cadê você? Ah Não faço ideia Ah A tia caiu Vamos dar uma olhada Oxente Oxente O que será que tem por aqui? Ah Olha ali Pessoal, é o Arnold Ele acabou de prender o Rubble numa jaula Você está prestes a virar patê de tubarão, garotão Vou te jogar ali embaixo Eu adoro um patêzinho misturado na maionese Mas de Rubble Sai fora, Arnold Aqui eu já vou pegar a minha arma Aí Pronto Vou Te transformar em patê Não vai nada Quer saber? Olha o que eu vou fazer Yaro Toma Ah Não, não Não, não Não, não Sai da minha cola, invejoso Sai do meu pé Ah Yes Ele caiu no oceano Que agora está No chão E agora eu vou salvar o Rubble dessa jaula Explodindo E esse Essa grade aqui 3, 2, 1 E P Acho que deu ruim para o Rubble, galera Ai, ai Consegui Rubble, ainda bem que eu te salvei, cara A gente acabou de sair do veterinário E está todo mundo bem, galera O Rubble tinha sido afetado pela explosão Quando eu tentei liberar ele Mas O Arnold está na belinha Foi o Clássico Arnold Eu quero acabar com você de uma vez por todas Melhor você acabar comigo logo Quer saber? Toma Pessoal Espero que vocês tenham se divertido Com essa aventura super louca Aqui da Pato Mecanina No canal Brick Games Até a próxima brincadeira E tchau Quer saber? Agora eu vou Uma ligação? Peraí Alô? Ah, não pode ser Parece que o Duende Verde Está precisando de ajuda Porque ele está prestes a cair De um prédio Bora para o próximo vídeo Sé que eu vejo E eu vou E eu vou Mecanismo E eu vou Fa noir E eu vou coloca who you viguse E eu vou